bom dia tudo bem? tranquilo eibô ga venced eu Tudo em casa de casa? Sim! Sim! Eu vou ser mamãe! Eu! 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 Eu te ligava! Uma vez a Malu pode ser mamãe, outra vez a Malu pode ser babá, e depois... Pode mudar! E depois muda! Eu vou ser mamãe! Eu vou ser pai! Eu vou ser o filho! Eu vou ser papai! Você vai ser o filho! Vamos começar! Filho, vamos começar! Filho, cadê? Ei! Tchau, filho! Eu vou querer tomar um chá, mãe! Esse tá fazendo um formato! Olha o filho! Olha! Olha! Amor é um chá! Olha! Olha! A mão é um chá! O Aí tem um chá! Aí foi! Eu unattestivo! Eu tenho que falar uma roupa! Eucerei de pessoa, mãe! Oi, amor. Oi, amiguinhos. Que saudade de você. Você quer brincar comigo no shopping? Sim, amigas. Você quer brincar no shopping? No shopping? Sim, vamos. O que é isso? A canta da velha Maria, com esse pó atrás da vó. Eu tinha um cachorrinho que chamava Totó, ele cura, ele dança de uma perna só. Cocorinha e recó, Cocorinha e recó, um, dois, três, acabou a sua vez. E aí, Rebeca! 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 E aí, Rebeca! Irene, é a mamãe! É a mamãe! É a mamãe! É a mamãe! Uau! Wesley! Mamãe chegou! Tchau! Tchau, Wesley! Dá tchau aos amigos! Olha pra eles! Dá tchau! Já tem amigos! Mamãe chegou! Tchau, meu irmão. Tchau, meu irmão.